No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, depois desse pacotão de reforços que o Grêmio anunciou Temos mais informações aí sobre Cristaldo, isso mesmo, mas antes eu quero falar pra vocês da Forra Bet, isso mesmo galera A Forra Bet aí tá te dando muita vantagem se vocês se cadastrarem pelo link deles, isto mesmo, gurizada A Forra Bet aí, além de ser maravilhosa pra vocês fazerem as suas apostas, seus joguinhos ali, inclusive tem jogo do Brasil Isso mesmo, jogo do Brasil agora contra a Croácia, dá pra apostar, dá pra ganhar dinheiro, a seleção não vai perder pra Croácia, né meus amigos Então vamos lá fazer a sua fézinha no jogo do Brasil contra a Croácia e ganhar dinheiro Eu já fiz aí nesses últimos dias e já caiu tranquilamente na minha conta, eles fazem transferência por Pix, super rápido, super fácil de garantir Então é só vocês entrarem aí no link que está no primeiro comentário fixado e já fazerem o seu primeiro depósito Tem 200%, isso mesmo, tem 200% de bônus pra vocês no seu primeiro depósito Vai lá, faça sua fézinha e ganhe dinheiro com a Forra Bet E é isso, gurizada, o Grêmio se aproxima da contratação de Franco Cristaldo Isso mesmo, o Huracan colocou o Meia pra treinar em separado na pré-temporada O acerto aí entre o Grêmio e o Huracan está muito próximo de se concretizar O jogador estava realizando atividades em separado aí na pré-temporada do clube argentino E o Meia deve ser o próximo reforço anunciado pelo Grêmio para 2023 A chapa do atual presidente, o Alberto Guerra, já tinha estipulado que o vice-artilheiro do campeonato argentino seria um dos alvos Após a votação aí, a proposta foi confirmada e aceita pelo Huracan O pedido é que parte dos valores sejam quitados à vista pelo Grêmio Enquanto o restante que pode ser parcelado precisará de garantias bancárias O Grêmio utiliza recursos de investidores para realizar esta compra É o mesmo caso aí da negociação envolvendo o uruguaio Carbajo O volante do Nacional, que é eleito o melhor jogador do Uruguai E que possivelmente deve ser o novo reforço do Grêmio também O Guerra revelou, inclusive numa coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o seguinte São negociações que estão em andamento há algum tempo Muitas coisas evoluem A gente acredita que um deles, em breve, consigamos anunciar Então está muito próximo mesmo De acordo com o que foi apurado pelo Gaúcha ZH O jogador mencionado aí, né, que deve ser anunciado É o Meia Franco Cristaldo Que tende a ser aí liberado para a realização de exames E assinatura de contrato nos próximos dias No site oficial lá do Huracan Já com informa, inclusive, a negociação Escrito assim, ó Vale ressaltar que Franco Cristaldo está treinando de forma diferenciada Aguardando a resolução de sua transferência para o Grêmio do Brasil De acordo com a direção do Grêmio Os valores não são os repassados pela imprensa argentina Os jornalistas que cobrem O Huracan relatam que a quantia se aproxima de 4 milhões e meio de dólares Equivalente às 24 milhões de reais na cotação atual Então vamos aguardar que em breve Franco Cristaldo pode ser o novo reforço anunciado pelo Grêmio Deixa o teu like, se inscreve no canal e vai lá Fazer a tua fézinha na Fora Bet E ganhar dinheiro, gurizada A Copa do Mundo rolando E vocês podem fazer muita grana Valeu, um forte abraço Até o próximo vídeo Falou e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau